Uma grande dúvida de muitos guitarristas é como estudar o braço da guitarra efetivamente. Oi, eu sou o Daniel Sherman e este é o Guitarra Pra Todos. Todo mundo que começa a estudar guitarra, começa pelos acordes, pelos power chords, primeiros riffs e tudo mais. Só que vai chegando o momento da vida de todo mundo que estuda um instrumento musical em que ele quer evoluir. Ele não quer ficar só com aquilo, ele quer aprender a solar, ele quer aprender a criar, ele quer aprender a improvisar, enfim. Um monte de outras coisas que a gente não consegue aprender nos primeiros anos aí de estudo da guitarra. Pois bem, pra ajudar vocês a chegar a esse ponto de realmente entender o braço da guitarra é que eu preparei esse vídeo aqui de estudar o região. Vocês percebem aqui o braço, eu fiz aqui as marcações padrões, na terceira casa, na quinta, na sétima, na nona e na décima segunda. Em que eu dividi o braço em cinco grandes regiões, que é quando a gente pega o CAGED, sistema 5. Pra quem não conhece isso, nos meus primeiros vídeos do canal eu estou explicando sobre o CAGED. Pois bem, a gente pode estudar na primeira região, na segunda região, na terceira região, na quarta região, na quinta região e depois começa tudo novamente. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu posso estudar com acordes, relacionando acordes com as suas escalas, trabalho tríades, trabalho artejos, tudo por região. Então um exemplo muito simples é pegar o Dó maior. Vamos pegar o Dó maior aqui, vou gravar um Dó maior. Então aqui eu tenho um Dó maior. Eu posso estudar simplesmente os acordes por região. Primeira região, segunda, aí vai terceira, quarta e quinta. Só que pra ficar uma coisa mais bacana, eu associo esse acorde com o desenho de uma escala. Por exemplo, a escala maior de Dó. Então aqui eu tenho... Uma peita tônica. Uma peita tônica. Uma trita. Uma peita, né? Depois eu passo pra outra região e faço a mesma coisa. Aí a peita tônica. E eu posso fazer o arpejo da tríade, né? Ou o trabalho tétrade também. Diversas tétradas. Bom, isso é só um exemplo. Aqui eu trabalhei duas regiões. Agora imagina explorar todas as cinco regiões. Como isso vai amplificar o teu conhecimento do instrumento. E o melhor, ganhar novos timbres. Porque cada região gera um timbre diferente. Vocês não percebem isso no momento que estão estudando. Mas percebem isso no momento que vocês estão tocando em cima do palco. Ou, enfim, fazendo um backing track, acompanhando o backing track na hora de criar um improviso. Esse tipo de estudo, por região, ajuda... Assim... Milagrosamente. Isso aqui, na verdade, não tem milagre. Existe o quê? Estudo. Treino. Então, se tu queres entender o que os grandes guitaristas fazem, estuda o braço por região. Porque o segredo tá aí. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado pelos novos inscritos. Obrigado pelos compartilhamentos do vídeo. Obrigado pelos likes. Obrigado pelos comentários. E aproveito pra pedir que vocês comentem sobre esse assunto. Mas também me falem o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho